Oi gente, essa aqui é a Lara, nós vamos dar banhinho nela, hoje nós vamos dar banhinho nos filhotes, os filhotes já estão com 35 dias, tá vendo, ela tá chorando que ela tá querendo a mãezinha dela, aí a Lara tá chorando, eu comprei shampoo pra filhotes, tá vendo, ela é 3 em 1, ele é shampoo condicionador, tá, então a gente vai dar banhinho nela, manda uma banhinho, Lara, manda uma banhinho, Lara, vamos, vovô maligo vai dar banhinho, isso, tá banhinho na Lara, aí é o shampoozinho da bebê, isso, dá banhinho, tá chorando, isso, pra dog, vou tomar banhinho, tá quente hoje, né gente, aí ó, toma banhinho, isso, tá quente hoje, tá gente, então a gente vai dar banhinho nela em água fria, se tivesse frio, a gente ia dar água morna, já tem um mês, já tem 35 dias, vai lavar a cabecinha, vai lavar a cabecinha, pode, tem que tomar cuidado com a cabecinha, né, você tem a maneirinha, primeira vez que tá tomando banho, tá gente, mas cuidado com o ovidinho, né, esse também tem a maneirinha, não é mãe, igual a bebê, a cabecinha mora ali, ó, deixa bater, viu gente, que ela é molinha ali, ui, que briga, gente, a Lara tá muito forte, ela tá gordinha, ela não tá querendo tomar banho não, primeiro banho, é o primeiro banho, ela tá apelando que é o primeiro banho, é, ela não tá acostumado a tomar banho, não tá acostumado a tomar banho, pega a toalha lá, toma banho, que bonitinho, tá cheirosinho, não pode cair água no fico, eu tô muito avançado, cadê o remédio de verme, depois você assiste o vídeo aí, gente, a Lara tomando remédio pra verme, daqui a gente vai fazer os vídeos de injeção, da injeção pra eles, 45 dias tem que dar injeção, tá lá, bebê tá pegando, bebê tá pegando, ô, não chora não lá, a mãe dela tá rotindo lá, querendo ela, ó lá, a mãe, não tem pulga, não tem pulga, não tem pulga, não tem pulga, né, não tem, pronto, agora nós vamos dar banho na Magali, agora vai secar com secador, né, vai dar banho na Magali, tchau, inscreva-se no canal, gente, compartilhe, dê seu like, half aqui e assiste você aqui e aí Ah.